Cristal traz os detalhes pra gente, é pra garantir o cumprimento das leis que garantem os direitos dos passageiros, né? Como é que é essa fiscalização? Porque alguns direitos vão passando ali despercebidos, né Cristal, se a fiscalização não tá em cima. Bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia pessoal que tá em casa. É isso mesmo, se a gente não ficar atento e a fiscalização também não ajudar, alguns direitos ali vão passando despercebidos, até direitos que às vezes a gente não sabe que tem, mas pra isso o Procon realizou ontem e vai realizar hoje também uma ação ali na rodoviária, uma fiscalização na rodoviária de Goiânia pra poder fazer com que esses direitos sejam garantidos. Eu tô aqui com o Antonísio Teixeira, que é o gerente de fiscalização do Procon, e vai explicar pra gente o que aconteceu hoje e o que vai acontecer hoje, né Fernanda? Bom dia, Antonísio. O que vocês fizeram ontem na rodoviária aqui de Goiânia? Bom dia, bom dia Fernanda. Nós iniciamos no dia de ontem uma fiscalização nas empresas que comercializam passagens de ônibus interestaduais, pra saber se realmente os direitos dos consumidores no estado de Goiás estão sendo realmente obedecidos por essas empresas. Olhando também o decreto do idoso, os jovens entre 15 e 29 anos, pra saber se eles também têm tido direito, né, desde que eles sejam a renda familiar de até dois salários mínimos e também os deficientes. Fazendo a fiscalização pra saber se as empresas estão realmente obedecendo e fazendo valer os direitos dos consumidores. Alguma irregularidade foi encontrada ontem a respeito desses direitos? Até o momento não, por isso nós iniciamos também, né, começamos no dia de hoje também, uma nova ação lá na rodoviária de Goiânia, pra saber se existe algum descumprimento em relação às leis consumiristas que envolvam os idosos e os jovens de baixa renda. Como que é essa fiscalização, Antonísio? Vocês chegam, vocês pedem alguma documentação específica? Como que vocês chegam nas empresas? Sim, nós solicitamos o espelho de vendas do dia, pra saber se houve alguma gratuidade, e alguma passagem pra idoso vendida e comercializada com um percentual de 50% de desconto. Se em todas as empresas que nós fiscalizamos, ontem tinha nesse espelho de vendas a gratuidade, os 50% de desconto e outras pessoas que também tiveram a gratuidade. E agora o seguinte, Antonísio, pro pessoal que tá em casa, que vai viajar, que pretende viajar nesse fim de ano, quais são os direitos, por exemplo, do idoso, o que que ele pode, o que que a empresa pode alegar, às vezes, quantas passagens por dia, por semana, tem uma quantidade, e se alguém se sentir lesado ali no seu direito, o que que ele pode fazer? Bom, o idoso de baixa renda, com renda de até dois salários mínimos, todo ônibus tem direito a duas passagens gratuitas. Acima de duas passagens gratuitas, o idoso tem direito a 50% independente da quantidade de idosos que tenha dentro do ônibus. E o consumidor que tiver qualquer problema e quiser fazer a denúncia, ele pode ligar no 151, no telefone 3201-7124, e no site do Procon Goiás. E vale a pena dizer que o Procon Goiás, no governo Ronaldo Caiado, tem que trabalhar dia e outurnamente, feito realmente um trabalho acima da média extraordinário para fazer valer os direitos dos consumidores no estado de Goiás. Antonísio, repete o número, aquele que você falou mais rapidinho, que o pessoal lá em casa agora vai anotar bonitinho, vai gravar no vídeo do celular. Então vamos lá, telefone 151-3201-7124, e no site do Procon Goiás, no Procon Web. E vocês vão voltar daqui uns dias na rodoviária, né? Sim, o trabalho continua hoje, nas vésperas de Natal, que com certeza o volume ainda será muito maior de passageiros na rodoviária, uma vez que nós temos percebido um aumento do valor da passagem aérea, e muitos consumidores estão realmente voltando a viajar agora com mais intensidade nos ônibus interestaduais. Obrigada, Antonísio, pela sua participação. Fernanda, então fica aí o aviso para o pessoal que está em casa que vai pegar o ônibus, que vai viajar nesse fim de ano, principalmente os idosos, quem sabe que tem aí esse direito de gratuidade ou de 50%, ficar bem atento e fazer valer o seu direito, né? É isso, Cristal, muito obrigada. No mínimo, 50% de desconto o idoso tem direito, isso é muito importante.